Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje galera nós vamos aprontar, nós vamos fazer, nós vamos aceitar fazer né galera, pela primeira vez uma agenda com capa em madeira. Então vou te explicar o processo que a gente fez aqui, a gente pegou um papel paraná, furou, eu escaneei, coloquei no programa as medidas certinhas, obviamente como eu quero fazer uma capa de agenda, uma agenda com capa de madeira, eu dei uma arredondada tá pessoal? Aqui nas pontas pra não ficar perigoso né, então vou mandar agora o arquivo pra Natália, pra ela colocar lá no programa, nós vamos cortar madeira e vocês vão ver agora o processo que a gente vai fazer, mas o início é isso, pegamos o papel paraná, furamos, escaneamos, pegamos as medidas, fizemos o arquivo, agora vamos mandar pra máquina laser e vamos ver o que vai virar, e é isso, bora. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje amor, vamos dar sequência, já gravei lá na frente, esqueci, então vai, liga a máquina, liga a máquina porque eu tô mandando. Bom pessoal, aí ó, o MDF é esse, esse MDF era de sublimação? Não tava escrito, mas eu não vou ver. Não fica boa a sublimação na ele né? Olha, ele tem tipo uma textura. E ele foi muito baratinho pra fazer. É, eu acho que tá bem vagabundinho né? Pera, deixa eu mostrar lá o arquivo pra galera. Aí o arquivo é esse pessoal, ó. Se der pra enxergar. Não, colocou pra lascar mesmo. É, tá cheio de detalhezinho né amor? Foi. Eu tô levando pra dar choque não, calma. Tá levando um choque mesmo. Tá levando o dedo, ficou desmachucado na mão. Olha, mostra pra galera, você cortou o dedo ontem? Ah, eu lirei. Aqui eu enfiei o alicate, aqui eu fiz um cortão no dedo. Tudo ontem. Tudo ontem. Ontem eu tava, parabéns. Sobe só a madeirinha amor. Cortar e gravar. Ah, vai começar a gravar? Ah, eu não sei qual é a dela não. Eu pensou, eu tô rindo, então eu lá semana que vem. Pra mãozinha assim, ó. Olha a mão. É. Aí você recorta. Vixe, mano, pelo visto aí vai demorar, hein. Lógico que vai, eu não sei. Você faz isso daí pra acabar com a vida dos outros. Ah, é. Nosso trabalho tem que ficar top, né. Mas aí a pessoa vai querer igual, aí. Amor, eu não vou cobrar barato isso daqui. Como você pensa que eu tenho que cobrar, se der certo? Vamos ver ele pronto, né. Bom, galera, vai demorar pra caramba. Eu vou deixar aí. Ó, agora são... Ah, você pode ir lá buscar o Bernardo e voltar. São... Cinco e... Dez, quase. É, quase cinco e dez. Eu acho que vai arrumar meia hora, hein, amor. Gente e verso, né. É. Não, acho que vai ser meia hora a cada lado. Vai. Pode escrever o que eu tô te falando. Meia hora a cada lado. Poxa, fez igual você faz na de cúmulo, né. Pra sacanear, né. Fez. Então vai, galera. Eu vou cortar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Depois eu volto. Né. Bora. É isso aí, pessoal. Começou os cortes agora. Primeiro de gravar. Aí, ó. Gravações. Tá fazendo os cortes. Esquadras de Papo Uairô. Será que queimou, bom? É material? Hã? Existe queimar de aqui é material? Sujeira. Ó, lá vem, ó. Que bem. Não passa até aqui, senão. Nossa, nossa, galera. Levemente arredondada, hein, irmão. Fiquei mais arredondada ainda. Nossa, agora pegou fogo tudo, né. Meio, ó. Tira lá, amor. Mostra pra galera, assim, como fica. Maravilha. Limpar. Só que a minha irmã não tem que se tem. Vai, irmã, pode limpar. Saiu um barro, né, irmão? Vai. Nossa, amor. Um passante de couro. Vai ser o jeito, viu? Passante de couro? De couro. De couro, não estica. Não tem elasticidade. De botãozinho. Vai ter que passar mais um. Passar papel. Mais um lencinho. É. Mas é isso, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer agora a parte do verso. A parte do verso eu não vou gravar, né, amor? Não. Não tem nada de emocionante, né, mas... É igual, mas não tem isso, né? É. Na hora que estiver acabando, você... Ficou bonita. Vou mostrar. Eu acho que ficou. Eita, nossa. Rapaz. Aí, ó. Então, eu acho que esse aqui não é de sublimação, porque ele foi muito baratinho. É, né? A sublimação que a gente tinha era bem carinho. É, ficou bem bacana. E não tinha esse brilho também, né? Com esse tempo. E é isso. Agora vamos fazer a parte do verso e depois eu volto aí, galera. Ela tá ficando top, hein? Bora. É isso aí, pessoal. Acabou aqui a gravação, ó. Ficou top, né? Pode pegar, amor. Vamos... Dá aquela finalizada. A Natália tá contando. Os dentes. Os dentes. Desliga aí, essa... Desliga a máquina, amor. Desliga? É. Aí, ó. Ai, que legal. Para essa bicha que vai começar a imprimir agora, mano. Tchê, tchê. Tchê. Olha, é barulhento, hein? Eu nem escuto. Essa eu não escuto. Essa é mais barulhenta que essa. Comprar um fonezinho, né, amor? É. Aí, ó. Demorou? Demorou pra caraca. Sabe quando é que você vai cobrar uma agenda dessa? Com essa demora toda. O que que cê pensou? Eu não pensei. Um cenzão. Eu não pensei, amor. Um cem reais, amor. Porque o... Olha, não é só também você... Por exemplo... Não é só você fazer a agenda no laser e madeira. É que tudo tem que ser vetorizado, né? Nossa. Então, por exemplo, toda a arte que a gente foi fazer vai ter que vetorizar. Eu vou lá montar. Eu vou lá montar. Aí, galera. A Natália terminou de montar. Ainda tá até molhado ainda. Né, amor? Ah, imprimiu miolo simples, né? É masculino que eu peguei e simples. É, preto e branco. É, amor. Faltou, talvez, um passante, será? Um passante de couro. E assim ia ficar top, hein? Calma, que essas são técnicas, amor. A gente tá aprimorando. Essa é a primeira técnica. Fazer a capa, a contracapa. É, não ficou pontudo, não. Tava com medo de ficar pontudão, né? A gente fez mais redondinho, galera. Dá pra ver, né? Max, ó. Tem jeito da pessoa falar que... Ela estragou. Ó. Sim. Tá suja da minha mão. Aí, ó. Aqui o nosso Instagram, né? Nossa, ficou lindo, hein, amor? E aí, que nota você dá? Eu dei 10. Você dá 10? Tá bom. Eu vou dar... Na comparação das outras, eu dou 10. Mas eu ainda acho que... Vou fazer os cadernos da Manoela, assim, com essa capa. Quero ver se estragar. Em questão em projeto, ainda dá pra fazer um 10, bem 10 mesmo. Um passantão, assim... O que você acha, galera? Um passantão em couro? Como coloca? Um botão. Um botão. Hã? Como coloca? Também você coloca os outros. A gente faz... Vira. Fazer um... Um assim, um outro assim, ó. Como se fosse uma fita. Passando. Mas aí, também tem que comprar bem mais, né? Ô, amor, tem uma bíblia assim, hein? Ô, amor, tá molhadão ainda. Tá. Falei pra passar um papelzinho? Até achar um papelzinho. Até achar um papelzinho, né, amor? Mas é isso aí, galera. Aí, ó. Tá visto. Vou mostrar aí pra vocês em detalhes, ó. Mas é resistente isso que é bom, né? Sim. Gravado, né? Gravado é outra conversa, né? Meu dedo tá sujo. Aê! Achou papel higiênico. Agora sim, amor. Aí sim. E aí, galera? O que vocês acharam? Eu gostei, hein, amor? Eu gostei. Não, eu comentei com o... Qual o nome dele? O Naldo? Que a gente fez a plaquetinha lá. A gente tentou gravar lá. Ele gostou? O comentei desse daqui, ele falou... Ih, já sei, alguém que vai querer. A mulher dele? Ele? É, porque ele trabalha com madeira, essas coisas. É, mas se ele fizer pra ele, vai ter que fazer pra mulher, né? Nossa, ficou muito legal. Tinha duas. Olha, sabe que engraçado? Nem parece que é madeira. Olha lá, galera. Não ficou, né, aquele negócio brutão, né? Ficou lindo. Até você fez o som. Tá fedido, amor? Tá fedido? Tá, tô sentindo daqui. Tá não. Cheio de madeira. Queimada. Não. Você gosta, então, desse cheiro? Ainda mais que você passou o lenço umedecido. Amor, não tá fedido. Tá fedido aqui. Será? Ela não tá fedido. Ela não tá fedida. Não tá fedido. Não. Gostei, hein? Bom, tá aí. Mais um projeto concluído com sucesso. Né, amor? Agora só tem de melhorar a... O jeito de fazer, talvez, né, amor? Algum tipo de coisa, algum tipo de acessório. Alguma coisa que pode fazer. Até acrílico, se quiser colar também. Aí vai ficar muito coisado, né? Pode fazer um chaveirinho, deixar com durado. Um passante de madeira, amor. O que é? Um passante de elástico? O elástico com um passante de madeira. Sim, mas o que eu queria saber é o seguinte. É que você não deixou. Mas se você deixar uma bolinha aqui, uma bolinha que eu consigo prender o... Esqueci o nome. O ilhós? O ilhós. Não precisa de ilhós. É, como é que eu prendo o elástico, filho? O ilhós é como é que eu prendo o elástico. Ah, é? Achei que era só pra passar o... Ah, é verdade. Ele pressiona o elástico. Será que eu consigo apertar ele aqui do jeito que ele prenda? Tinha que ter deixado duas bolinhas, né? Vai ter que ver um jeito ele... Não sei, vai ter que pensar. Mas é isso, pessoal. Isso aí já é um assunto para o próximo vídeo. O Bernardo quer aparecer no vídeo, né, Bernardo? Vem dando joinha já. Né, amor? Ele vai aparecer mais gosta, você percebeu? Ele finge que não está aqui, mas... Ele vai aparecer nos vídeos, olha lá. E é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vamos com tudo um pra cima. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Valeu! Falou!